Gustavo Binardi, diretor da Feicom 2018, Gustavo, é um prazer falar com você dentro de um setor tão importante na economia do país que já retomou o seu crescimento e tudo que você e sua equipe desenvolveu para o visitante, para o expositor do sucesso que vai ser a Feicom. É um prazer falar com vocês também, a gente está super feliz com a abertura do evento, acho que é um clima muito bom, acabamos de ouvir o governador falando de retomadas de investimento, acabamos de ouvir o presidente da associação, dos varejistas, que vem nos últimos já 14 meses dando sinais concretos de crescimento, de retomada. Acho que a gente tem um ambiente super propício, trabalhou muito para construir esse evento, são mais de 700 empresas aqui dentro expondo, são mais de 10 países participando aqui dentro, uma expectativa de 90 mil pessoas ao longo de 4 dias de visitação, então a gente tem uma ansiedade grande de entregar uma grande oportunidade de negócios para os dois públicos, visitantes e expositores. Obrigado, Gustavo. Obrigado a vocês, um ótimo evento para todos nós. O Daniel Galante está aqui recebendo a Feicom no São Paulo Expo, uma grande feira, né Daniel? Uma feira maravilhosa que mostra a força do mercado, você vê o que foi investido, os estandes e a ocupação, quem disse que o mercado está em crise, o mercado pode até estar em crise, mas a feira mostra que ele vai levantar e a crise está ficando passada. E para quem frequenta aqui o São Paulo Expo, a cada vez que nós visitamos, a gente se surpreende com algum detalhe novo. E é isso que vocês querem também com o visitante, com os expositores e com os clientes e os promotores. A ideia, quando a gente monta o negócio para receber eventos, a gente vai a cada evento percebendo alguma coisa que a gente pode melhorar. Então a ideia é nunca parar de melhorar e sempre estar pensando num detalhe. Agora há pouco tempo a gente criou a letra Caixa São Paulo, é tudo de bom, com um cartão de visita de São Paulo e a cada dia a gente vai trabalhar em alguma coisinha para melhorar. Muito bem. Daniel, parabéns a você e toda a sua equipe. Muito obrigado, sejam sempre bem-vindos, espero recebê-lo toda semana em casa. Paulo Otávio Pereira de Almeida, é um prazer falar com você aqui na abertura dessa edição da Feicon, edição 2018, onde a preocupação da sustentabilidade é bastante em evidência. Obrigado pela presença mais uma vez. Esse mercado de construção civil sofreu uma retração nesses últimos anos. Então a gente está vendo agora esse momento meio de retomada, quando você vê 700 expositores do mesmo teto e todos eles apresentando produtos, vários deles nesse conceito da sustentabilidade. A gente sabe que os canteiros de construção civil aqui no Brasil ainda são grandes locais de desperdício. A gente vê que a tendência é que sistemas construtivos sejam a coisa do futuro. Esse é um setor ainda em alguns locais que existe o velho e bom cimento e tijolo e é algo muito antigo. Então a gente está vendo que tem várias propostas de negócio para substituir e evoluir isso. A gente está bem animado com a edição desse ano. É o principal evento da construção civil aqui no Brasil e ele é um termômetro. Então vamos fazer todos os esforços para que sexta-feira todos os expositores estejam sorrindo bastante. E é importante também o trabalho que vocês desenvolvem em toda a indústria da construção justamente para levar a questão da sustentabilidade. Nós temos aí um desperdício de 20% até 30% do material usado aqui no Brasil. Então eu acho que isso a gente tem bastante a evoluir também. Tem, tem muito a evoluir e uma das novidades desse ano é fazer a rota da sustentabilidade. Então as pessoas que são interessadas em produtos sustentáveis vão acompanhar uma rota, conhecer todos os produtos. E é impressionante, existem iniciativas muito, muito interessantes para se buscar soluções para a sustentabilidade. Algo que a gente até não conhece, falando da substituição do tijolo. Várias coisas muito interessantes, mas que precisam talvez de um momento como esse, um palco, um momento de atenção para que consiga aumentar a sua distribuição e conhecimento. A gente está aqui para ajudar o mercado. O vice-presidente da Reed Exhibition, Paulo Otávio Pereira de Almeida, conhecido aqui por nós como o P.O., né Paulo? Só minha mãe me chama de Paulo Otávio, mas está tudo certo. Obrigado.